Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu ensino pra vocês essa cobertura recheio de leitininho maravilhosa, muito fácil de fazer, vão três ingredientes só e assim, muito prático, muito rápida. Então se você já tá gostando, deixa aquele like pra ajudar a Cláudia na divulgação do vídeo e vamos lá! Pra uma panela com o fogo ainda desligado, meu fogo tava desligado, a gente vai adicionar os ingredientes. Lembrando, os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo do Youtube ou lá no blog, passa lá e confere que lá vai ter a receita completinha pra vocês, tá bom? Aí eu coloquei todos os ingredientes, eu coloquei todo o creme de leite, aproveita bem, tá? Logo em seguida, a gente também coloca o leitininho. E o açúcar, tá? Se você quiser fazer com adoçante, também pode, lembrando que se vai no fogo, tem que ser adoçante, forno e fogão, tá bom? E aí eu vou misturar ainda com o fogo desligado, até ficar homogêneo. Ele tem que ficar bem misturado mesmo, tá? Pra não empilotar. Então mistura bem, fogo desligado, tá? Vai misturando. E agora, gente, com o meu fogo, eu vou ligar o fogo em fogo alto, tá? E aí a gente vai misturar sem parar. Agora não pode mais parar de mexer. A gente vai misturar sem parar. Em torno de uns 10 a 15 minutinhos, foi o que eu levei, tá? Mas pode variar de fogão pra fogão. Então, você vai ver. Eu vou mostrar pra vocês certinho qual é o ponto correto dessa cobertura, tá? É como se fosse um brigadeiro mais mole, sabe? Que você vira a panela e ele já dá uma escorrida. É esse o ponto certo. Mas fiquem sossegados que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu acelerei o vídeo mexendo pra vocês verem, pra não perder nenhum detalhe. E já venho mostrar o ponto certinho. E aí, olha só, gente. O ponto correto, tá vendo? Olha, que ele borbulha bastante. E você vai... Eu vou virar a panela, vocês vão ver que, olha só como escorre, tá vendo? Desgruda fácil do fundo da panela. Esse é o ponto correto, tá? Você já pode desligar se você quiser. Mas, como o meu ainda tinha alguns gruminhos, o que eu vou fazer? Peguei um fuê e eu vou bater ainda no fogo mesmo ligado. Se você quiser desligar e bater com o fuê, pode também, tá? Tranquilo. Sem problema nenhum. A gente vai misturando bastante com o fuê, porque ele tira todos esses gruminhos que ficam, tá? Se você quiser um creme bem lisinho, recomendo que você, desde o começo de mexer, mexa com o fuê. Tá bom? Dica da Cláudia. Aí, olha só. Mexi, mexi, mexi muito bem. E aí, você já pode desligar que nós vamos transferir pra um recipiente. Lembrando, gente, essa receita pode ser usada não só pra cobertura de bolo, mas também em doces, em recheio, colocar um morango aí, fica maravilhoso. Mas, é recomendado que você deixe esfriar, tá? Deixe esfriar, porque senão pode desandar sua receita. Vai por mim. E aí, de pertinho pra vocês, o resultado final ficou uma delícia, gente. Super facinho de fazer, vocês viram, não tem complicação nenhuma, não é? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e comenta que outra receita você quer por aqui, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!